Música Música Eu não sei o que ela tinha... Eu não sei o que ela tinha... Eu te dito que não vou, mas já foi em parir... A hora de... 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 A hora... A hora de... 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 Beijado na boca, depois que termine, é fácil demais Fazer sete por fazer, todo mundo faz Mas de ser, a gente se ouve a paz Pode namorar e gostar, vai tentar, tira minha paz Muda a ser depois de se animar Mas de ser, a gente se ouve a paz Pode namorar e gostar, vai tentar, tira minha paz Muda a ser depois de se animar Mas de ser, a gente se ouve a paz Oh, I'll find a way A gente se ouve a paz